Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a guerra ninja para vocês, a guerra de sábado aí, a do feito 10, onde estava eu, o Odd e a G, então espero que vocês curtam, eu deixei parte das nossas falas durante a luta, então acho que vocês vão gostar dessa vez. E é isso mano, aproveitem a guerra aí, tamo junto, valeu, falou mano, nossa mano, vai ser da hora hein, ou vai ser melhor de todos os tempos mano, cadê a G pra coordenar o bagulho, fodeu mano, ih fodeu mano, perdemos, sem a comandante não vai ter como, somos soldados desgarrados, ai vamos seguir a calma, deixa eu ver aqui, o primeiro é aquela estratégia, o primeiro é que tomar uma lapada da G ali e voar, a gente paga a conta mano, olha os escudos da um moleque, 10k de escudo fez, só vai, e contando, e subindo, meu Deus, vamos ver, o Mcdiv é papelão né, é o Mcdiv é o mais papelzão, depois ele é, eu tenho seu babuxa, nossa, vamos esperar, olha lá, o comandante chegou, comandante, qual que é a, qual que é a informação aí, qual que é a calma? nada, comandante, nada, comandante, é só, a laje é comboa mano, a capivara como vai, puxa o cérebro é a capivara, eita porra, eita porra, meu Deus, puxa a cobra aí, puxa, ó, a gente já botou a cobra na cara deles, o problema é se a cobra deles coisarem essa que a nossa, acho que a nossa ganha pelo refino, é, a nossa ganha pelo maior refino, aí sim, hein, só dá as rabadona ali, carai, a nossa cobra não pode bater, mano, a nossa bate primeiro, aí nós vamos dar um comandante, aí, vem, eu acho que a gente vai ter uma rabada, a gente vai morrer por último, é, eu acho, a gente ganha pelo refino, então, ó, a gente podia colocar aquele macdivo lá, papel, ó, eles vão dar o bafinho lá, mano, é, eles usaram o bafinho, eles usaram o bagulho, e o bafinho não faz nada na outra cobra, o Megazord, é, erraram a habilidade do Megazord, agora já era, mano, eita porra, ele vai dar o bagulho também, calma, agora não, não, agora ele vai, a gente não tem, ah, tá, o nosso tá no portal, aí eles não tem, aí a gente vem, meter uma, o que que esse bafinho faz, ele reduz o ataque, mas tipo, na invocação não funciona, ele reduz as, é, ó, é, que bosta, que bosta, né, mano, mas a gente vai ter a rabada, que legal, na próxima, sim, vai ter a rabada na próxima, ó, eles não tem, ó, eles tem o bafinho só, é, aí a gente vai dar uma mordida e leva, a gente vai dar uma mordida e leva, ou seja, e aí, vai dar um daninho, bom que eles não vão dar dano, né, porque se a gente morder primeiro, a gente vai morder primeiro, a gente vai levar ela, aí, ó, o que que eles vão fazer? Nossa, mano, vamos ver, se eles vão gastar êxos, mas olha que eles matam no ataque básico, eu acho. Sim, a causa do ataque básico. Agora que eu vi que tem três sakura, mano, o WTF? Sim, tem uma sakura aí no fundo. Meu Deus, eu sei. Tem três sakuras. Foda que a gente vai perder o plano, né, eu acho, a gente não vai se bufar. A gente vai se bufar, sim, eles não tem plano. Eles vão matar no básico, ó, não tem plano. Pela lógica, é pra voltar o plano, né, sakura? É, pela lógica. O plano vai voltar, ó. Não, não voltou. Não volta, ele não tá, o plano tá rateado. Vamos no roxo do meio ali. Do meio, do lordinho? Do lord. Ah, não, foi com o bado lá em cima, mano, com o bolo lá em cima. É, o Mc Diva aqui, ó. Vamos naquele roxo lá então, o Mc selo nele, vamos ver. Espera, vai um selo de cada vez, né? Ah, o meu vai... Eu vou com o Iruka. Tá, só arregaço, aí já era. Aí já era. Aí já era o roxo. Tá bom. Ó, o Iruka. Pô, é bom. Aí o Iruka, eu joguei errado. Tá ótimo, menos um roxo ali. O do Abu Diva ataca primeiro aqui o meu, então na próxima a gente vai tudo no time dele. Ele vai ser... Ou sabe o que pode fazer? Ele vai atacar primeiro, então vamos aproveitar e ir no roxo do lord, mano. Vamos no roxo do lord. Pra ferrar o roxo do lord. É, vamos no roxo do lord, porque o do Abu Diva vai atacar de qualquer jeito. Mas eu não ataco antes. Ah, mas se ele for atacar junto comigo, ele perde, mano. Porque eu vou repelir ele, vou dar imobilidade. Ah, não, não vou dar mais não. Miô, mano. Paralizou, mano. Abortar missão. Ai, cara, aí ele mobilizou, mano. Aí eu acima. Aí eu só vou bater. Não tem nem como agora. Ai, deixa. É, tá muito ruim, mano, do godly pra isso. Não, mas relaxa, ele pode jogar isso que não vai dar nada. Eita, tô me focando. Quem vem comigo? Em qual roxo a gente vai? Eu fui no meio, no lord. Tem que matar o lord. Então, beleza. Beleza. Boa. E os dois mal. Já era mesmo. Aham. Você acha que eu preciso proteger o meu dano? Acho que não. Não tem nada pra tacar nele ali. A gente tá de dano também. Agora eu vou fazer isso daqui, ó. O que a gente pode fazer, eu vou tacar minha shuriken no lord. Agora, olha o que eu vou fazer. Boa. Boa. Nossa, punho. Nossa, punho. Pra que agredir. Ai. 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 Sogra do Mei. Sogra do Mei. Não tem, não tem por que salvar o Lumei. Não, eles não vão, eles não vão, eles não vão matar não, mano. Mataram? Não. Mataram, mano. Ah, mas eles atacaram o primeiro que eu. Foda, você tem meu plano. É, tem o seu ainda. Tchau. Tchau. Vamos pegar fogo agora. Esse roxo aí vai comer. Esse roxo aí não tem cura mais, ó. Ali, ó, no canto. Verdade. Mataram esse punho do lord aqui, ó. Ei lá, eu não tenho Ez na próxima. Eu também não. Eu tenho Itachi. Tá bom, eles também não tem Ez na próxima, eles usaram os punhos tudo já. Eu tenho Danzo e Itachi. Tem que dar um jeito de levar o rosto do Abudivo antes dele voltar. Acho que o Itachi dá um jeito. Eu não tenho o que fazer. A Burama ataca primeiro não faz diferença. Não, não. Não pro rosto. É pra alguma outra coisa. Eu vou manter essa Sakura dele confusa aqui, ó. Faz sentido. Pra ele não ficar curando. Eita porra. Eita porra. Vai no meio. Vai no meio. Eu vou morrer, senhor. Me protejam. Amigos. Foi amigo. Aí. Aí sim. Agora eu estou protegido. Eita porra. Olha a lapada. Meu Lâmina vai perseguir aquele roxo ali também. Vai? Boa. Meu Iruka vai dar muito dano. Eu tenho o meu Iruka e eu tenho o meu Lâmina pra bater no roxo. Esgudo. No próximo eu tenho o selo Iruka. Eu acho que era bom, Gê. Você dá com o funho e o punho. O punho e o abudivo. É. Sim. Confunde o punho dele. Ele vai dar escudo pra porra nenhuma. O roxo morreu. É. Morreu. Tá. Agora eles tem dano da Sakura, né? É. Eles vão vir com... Não. Eles têm as esotéricas dos punhos agora. Dos punhos. Então, o que que a gente vai fazer na próxima? Eu vou selar o punho do Lorde. A gente vai colocar um punho aí. É. Vamos num punho só. Vamos no punho do Lorde. Tá já podre já? É. Porque eu não tenho combo, mano. Eu só vou dar o dano de Ezul. Eu não tenho combo. Tipo, só vai o Rainha. Só acabou. Mas eu tenho o meu corte de selamento. E segundo o movimento eu ganho deles. Então eu posso parar um aí. Eu posso parar o do Mech. E a gente vai no do Lorde. Se eu não ficar vindo. Eu vou com selo no Lorde. Eu vou com selo no Lorde. Eu espero que morra no fogo o seu Sasuke. Eu também espero. Mas se ele não morrer eu vou recuperar a vida batendo. Ele não vai morrer não. Eu vou tacar o meu selo lá em cima no Mech. Tá, a gente vai todo mundo no Mech. Não, a gente vai no... Ou vamos no Lorde. Eu vou no Lorde. Vamos no Lorde. O Sasuke não morreu essa praga, mano. Mas... Ele dá uma gineada boa agora. Tá, e é bom que deu um dano legal pra vocês finalizarem o Lorde. Eu vou... Tô indo lá no Mech. Selar ele pra ele pular. Bom, isso. Deixa o selar do Lorde. Tá bom. Bom que não vai... Eles não tem Exo ainda. Ao menos que a Sakura cure e eles usem o pulinho. Eu vou... Eu tô com a Shuriken do Iruka aqui pra pegar aquela Sakura ali. Ó. Aí, ó. Não! Oh! Meu Deus! Olha o Mech. Eita, Mech. Não saiu, G. Lol, G. Ah, meu. Isso daí é sacanagem. Aí é hack. Olha. Ah, mas o Itachi vai matar aquele B ali, ó. Vai. Nossa, que lag. Olha só agora. Olha só agora. Nossa. Que lapada, mano. E esse Itachi? Ah, o Sasuke tá full live de novo, mano. Tá pronto pra outro. Tem que ser recenteado. Eu tô com o bagulho de... de recuperar a vida, então aqui a gente não vai... Agora vamos só no... Só no Abu, né? Vamos. É, a gente tá tá tudo no Abu. É, a gente tá tá tudo no Abu. Vamos lá no Abu. Vamos direto na Sakura dele. Eu tô sem Exo por um tempo. A Sakura não bate nada. Vamos no punho, mano. É melhor no punho. Vamos no punho, mano. A Sakura não bate. Eu vou com o Mifune que o Mifune tá com... O Mifune vai tirar os escudos lá. A gente tem que só dar uma segurada aí. A Sakura tá gritando no seu... Não, mas eu me garanto aqui no ataque base. A gente regenera. Não tem dúvida. Boa. Eu só tenho uma Shuriken. Eu vou esperar uma Sakura vir com graça e querer curar. Aí eu taco no Shuriken. Eu acho que eu mato o punho. Ou se o Killer Bee for querer dar dois movimentos pro Abu Divo, sei lá. Eita! Caralho. Sobrou só a Sakura, mano. Eita! Melhor Iruka. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí tem lagô ou eu tomei descer de novo? ah, não, não é. lagô, não, lagô tá, você cai eso aqui, eu caeso, é alguém que caiu lá aqui, eu não tenho isso, tá aqui, é o Odd que caiu então, fala Odd, não, eu não caí, não. Taca fogo nessa música. Eita, caralho, olha o Fred que fica dando essa porra. Cadê o foguinho, gente? Cadê o foguinho? Eu pensei que esse bagulho de Itachi dava foguinho, mano, esse olhinho aí. Dá. Dá? Dá. O Materazzo dá, mas com essa comp aqui, não sei o que deu o Materazzo. O foguinho dele dá. A esotérica dele dá chamas também? A esotérica dele não dá chamas, o olhinho não. Nossa, foda que eu tô todo miado, mano, vai ser toda a mão de voz agora. Não, mas olha aqui o time, a perseguição dele dá fogo, olha o time que tá. Aí, o melhor time, quem que vocês querem matar? Quem que vocês querem matar? Ah, primeiro que eu tomava a mesma estratégia, mano. Ah, nossa, eu adoro um nego de vento, viu? Não queria dizer, não. De vento? Só pra tomar tanto de fogo. Bom, tinha a gente batida, mas vai, gosta. É, o Itachi vai escolher quem vai. Acho que é um crônico, mano. Eu acho que vai ser os crônico voando só, porque os punhos eu acho que não voa não, mano. Eles tão de... mas ele vai diminuir vida, a gente vê quem diminui menos... Ai, ó, acho que vai diminuir no seu, ó. Eita, porra. Eita, porra. Quem que vai lá primeiro? Deixa que eu termino com o seu aquele... É, vai lá então. Mas você reseta? Porque eu reseta. Não, deixa quieto, não precisa reseta. Ah, eu queria resetar, já não tenho zotérica, já não tenho combo. Eu queria resetar, mano. Nossa, o combo depende de um ninja, mano. De um ninja, mano. Por isso que é foda fazer essa combo de dança, feio. Eita, porra, o Gara lá. Eu vou no Gara, eu vou no Gara. Sai, sai, sai. Aí, esse aí, esse aí. Ah, eu pego preta. Ah, eu pego preta, filho. Ai, caralho. Ó, o homem de Gara. Ó, o homem de Gara. Que carne, homem de Gara. Ó, agora esse é só meio aí, assim, muro aí na nossa frente. Deixa eu colocar o primeiro movimento aqui, cara. Alguém vai ter que dar a calma dessa... Ó, de bate nesse só meio aí, mano. Vou colocar o ful em primeiro forma. O ful com o boneque. Ó, eu tenho o selo de bom, hein. Eu matei o som meio, porque ele não bater em mim, por favor. É, o som meio tá putaço, mano. Com certeza ele vai bater, ele vai colocar o Oddy. Que é o elo mais forte, nossa. Eu vou bater naquele Naruto ali, ó. Só quero ele. Ah, eu sou meio, eu acho que morre na rebarba, mano. Vai tudo no Naruto dele ali, que dá bom. Só vai. Eu não tenho combo. Não é porque eu matei alguém, não. Eu fui no meio. Caralho, filho. Eu matei todo mundo, né. Para, filho. Deixa aqui o pão. Eu matei o pão de todo, mano. Eu vim no meio, porque eu sou do combo. Ó, louco, gente. Ah, o bloqueio já deu uma paralisia ali, para impedir os caras de me combar agora. É o melhor foco aí, da gente. Melhor foco. Nossa, a gente bateu nos mortos. Ó, 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 ó. Ah, mano. Por que eu tenho que pagar a conta, mano? Por que que o lag, o lag, é foda que eu ia parar ele. É, eu percebi que você ia parar ele. Ah, mas eu vou matar ele, ó. Beleza, tá valendo. Olha o cara subindo, hein, no barra bala. Caralho, filho. Olha a passada do lâmina ali. Entendeu? Não, foi exotérica que ele tacou ali. Exotérica que era no ataque básico. Meu Deus, filho. Muito dano. Olha esse look aí, batei no 7k. Então, mano. Uma joelhada. Eu acho que... Eu confundi. Nossa, que vacilo, mano. Meu Deus. O Odi vai terminar a luta agora. Termina a luta aí, ó. Deixa eu terminar, mano. Quer ver a Mizuji estragada, né? De alegria, ó. Vai. Eu não tenho isso. Não, mas o Itachi dela é mais instantâneo que as esotéricas. Pior, mano. Que a pele com o Itachi já tá aqui primeiro. Deixa eu matar aquela tentinha lá, só assim, né? Olha, eu colgo a trapizão. Olha, carregou a burama de novo. Vai carregar outra burama aqui. Obrigado, cara. Luan Felipe e trapizão. O aburami, tipo, eles vão invocar o aburami igual nós invocar a cobra. Vai carregar dois aburami, porque é o koga e o Luan Felipe. O Luan Felipe vai usar o controle ali, ó. Vai encontrar a Tachi. É o primeiro movimento, Fê. Não posso fazer nada. Eita porra. Eita porra. Eu só observo. A Mizuji é sem graça demais, mano. Não deixa os carinha brincar. Não deixa os caras brincar, mano. Deixa os caras gastar a chacra. Deixa os garotos brincar. Não deixa os caras. Bom, tentem ir, mas já não é. Nossa, beleza então. Ó, já carregou, Fê. Faz, tem de ver. Que nada, eu chamo assim. Não sei se você só tá batendo nele. Porque ele tá com o U e com o Onoki. Pode focar quem? Ah, vai na sua frente, mano. Então tá. Só porque na minha frente não tem ninguém. Só porque na minha frente não tem ninguém. Vai na Sakura. Vai na Sakura. Essa é a ideia, mano. Vou na Sakura. Ah, essa tem a Sakura e a Sakura do Crime aí. Mas ele tá atacando o Foguinho. Acho que não pegou no Sakura, sei lá. Vamos ver ele combando agora. Pô, eu não combei nenhuma vez até desde o começo do... Não, é 13K no mundo. Vamos ver o Foguinho. Tem que jogar... Não, não vai dar Foguinho. Você não joga por um voo. Não dá Foguinho, não. Ele tinha que dar uma materasa. É isso. Tem que ver depois. Ah, eu lembro. Eu lembro. Essa daqui não dá o Foguinho porque... Se der o Foguinho, o Danzo não comba. É o B. Ah, é verdade. O B dá o Foguinho. Sim, mas ele dá o amaterazinho e pega fogo. A pessoa adora botar fogo no saco. Fogo por três rodadas ainda, né? Sim. Três rodadas ainda. Nossa, morreu no meio cedo.